Olha só meu povo Eu consegui 12 quilos de milho Aqui não vai dar nem pro chá É, quem me doou foi O mecânico de moto Ibrahima Tô achando que ele tá de ué num pato, ué numa galinha Olha aqui, olha Como elas tão tudo alegrezinha aqui, olha Olha aí, ó Tão tudo, olha aí, ó Lá vem tudinho Vem, ó o diabo Afurou foi o saco Pera aí, deixa eu jogar aqui pras bichinhas Afurou o saco mesmo Olha aí Pronto Olha aí a turma aí Valeu, Brahim, obrigado aí pelo milho, viu Não tá nem a metade Lá vem tudo acolá, olha aí, ó Primeiro que você tá de ué naquele pato ali, olha Será que é por isso que ele deu o milho, rapaz Ave Maria, olha aí Olha, mas cuidado, Brahim, não vem aqui de noite não Olha aqui quem tá aqui, olha Olha aquele patão ali que tá correndo, olha Cuidado, viu Lá vem, lá vem a turma todinha Aí Agora sim, vou dormir sossegada Eu não As galinhas, mas os patos e os pintos E aí E aí E aí E aí